Então, Mateus, capítulo 26, verso 26 em diante, nos diz assim, irmãos, enquanto comiam, estou me referindo à última ceia de Jesus com seus discípulos no cenáculo, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Verso 29, e digo isto, eu digo isto, eu digo a vocês que, eu digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês, vinho novo, no reino de meu Pai. Amém? Versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glórias a Jesus. Como eu disse, está na véspera da crucificação, Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo, ali vai ser realizada esta ceia. Ali, Pedro vai ser avisado de que negaria Jesus. Pedro, ele meio que não vai aceitar isso. Pedro vai dizer e vai insistir, dizendo, Jesus, isso não. Eu, negar o Senhor, jamais. E Pedro vai dizer, olha Jesus, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu vou te negar. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. A gente se apega muito à negação de Pedro, né, pastor Samuel? Mas a Bíblia diz que todos também disseram que não negaria, né? Mas quem foi colocado à prova lá na hora da... Na hora que Jesus estava sendo inquirido por Caifás, o sumo sacerdote, a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote Caifás, Pedro está lá fora. Eu imagino que era um ambiente talvez como esse aqui. Aqui está acontecendo um julgamento interrogatório, não é bem um julgamento interrogatório, pastor Josemani. E lá depois desse vidro, está ali algumas pessoas, né, que foram para acompanhar, para fazer um movimento, uma manifestação contra Jesus, pro Caifás, né? E eles estão reunidos, de repente, o tempo esfria, eles montam uma fogueira e ficam ali se aquentando com o calor daquela fogueira e dentre eles está Pedro. Dentre eles está Pedro. E a Bíblia diz que Pedro está ali e, de repente, algumas pessoas vão identificar Pedro. Como sendo um seguidor de Jesus e Pedro vai negar Jesus. Por três vezes, Pedro vai negar Jesus. E aí, então, vai se cumprir essa palavra de Jesus de que Pedro o negaria, né? Mas eu imagino que Pedro está ali no meio daquelas pessoas e, de repente, pastor Joaquim, de repente, alguém pergunta para Pedro, fala para Pedro, você também é um deles, você tem cara de galileu. Você tem cara de seguidor de Jesus. Jesus, ele falou, eu nem conheço esse homem. E elas insistem. Mas a sua fala é igual à fala deles. A sua roupa é igual à roupa deles. O seu jeito de falar, né? Parafraseando, irmãos. E eles insistem. Não, mas você é um deles. Ele, não, não sou. Aí, eles insistem ainda e ele e Pedro vai começar a praguejar. Eu não conheço tal homem. Aí, a Bíblia diz que, de repente, Jesus está aqui sendo interrogado. Jesus dá uma olhadinha assim lá do outro lado. Aí, Pedro percebe que Jesus olha e os olhares de ambos se cruzam. Aí, a ficha cai para Pedro. Meu Deus. Ele disse que eu iria negá-lo três vezes. Eu falei que não negaria, que até morreria com ele. E aí, a Bíblia diz que Pedro sai e ele vai chorar amargamente. Meu Deus. Pedro vai chorar amargamente. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 26, Jesus está reunido com os discípulos ali no cenáculo. Vai ter a ceia. Pedro vai ser avisado de que vai negar Jesus. Jesus, então, vai ministrar a ceia e vai cantar um hino e vai descer para o Monte das Oliveiras. No pé do Monte das Oliveiras tem um jardim chamado Jardim do Getsemane. E Jesus, então, vai ao Getsemane. E ali no Getsemane, Jesus vai orar. E é aquele momento em que ele leva consigo três discípulos, os discípulos mais próximos. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João para orar com ele. E vai chegar o momento em que ele fala, fiquem aqui que eu vou mais além orar. E Jesus volta e vai encontrar os seus companheiros dormindo. E Jesus vai acordá-los e vão dizendo, Puxa vida, vocês não podem velar comigo nem uma hora, pelo amor de Deus. E é aquele momento em que Jesus vai dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como Tu queres. Dizendo essas palavras, ele vai voltar nos discípulos, vai encontrar os discípulos de novo dormindo. Jesus, mais uma vez, vai dizer, Gente, nem uma hora vocês podem velar comigo. Vigie, ore, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas o Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele vai além orar e vai dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Logo em seguida, Jesus desce para o Getsemane. E ele vai ser preso ali no Getsemane. Judas, com um beijo, vai denunciar Jesus. Jesus vai ser preso. Então, esse capítulo 26 está falando desses últimos momentos de Jesus. Jesus, então, nesse texto que eu li, está participando com os discípulos da última Santa Ceia. E Santa Ceia, meus irmãos, como eu disse, ela é um memorial. A Santa Ceia, ela é uma lembrança, é uma memória do que Jesus fez por nós. O culto de Santa Ceia é um dos cultos mais importantes da igreja. Não que os outros não o sejam. Mas a Santa Ceia, ela é um sacramento, ela é um memorial que foi instituído por Jesus. E ela deve ser realizada, praticada pela igreja até que Jesus Cristo volte. Até que Jesus Cristo volte. O pão que comemos e o vinho que bebemos, eles são símbolos do corpo e são símbolos do sangue de Jesus. E a Ceia do Senhor, ela é um meio de graça, ela é um meio de favor e merecido de Deus. E aí, existem quatro verdades essenciais da fé cristã que devem ser destacados sempre que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Repetindo, sempre que a igreja do Senhor se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Ao menos quatro verdades essenciais devem ser observadas. Ao menos quatro verdades essenciais devem ser destacadas. Quais sejam, número um, a primeira verdade que deve ser observada é que na ceia do Senhor, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para dois mil anos atrás. Nós precisamos ser levados ao Calvário. Nós precisamos ser remetidos à cruz de Cristo. Porque sem cruz não existe evangelho. Ou sem Jesus na cruz não existe evangelho. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos olhar para trás e nos lembrar da morte de Cristo. Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, ele foi muito claro. E ele diz àquela igreja, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Todas as vezes que nos reunimos em volta da mesa, ou à mesa para cear, nós anunciamos a morte de Cristo. Nós estamos dizendo que nós só estamos aqui, porque um dia Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para remir os meus e os seus pecados, para nos redimir com o seu sangue. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para a morte de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é o centro da mensagem cristã. O centro da nossa mensagem, chama-se Jesus. E a cruz não pode ser deixada de lado nessa história. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem o Calvário. Não existe evangelho sem a morte e ressurreição de Jesus. Então, a primeira verdade que todos nós devemos observar quando nos reunimos para cear, é a verdade da morte de Cristo. Ele verdadeiramente morreu. Ele verdadeiramente tomou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Ainda que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em outras palavras, o povo achava que ele estava na cruz por conta dos seus próprios pecados. Mas não. Ele estava lá por conta dos meus pecados. Ele estava lá por conta dos seus pecados. Nós só estamos aqui hoje porque um dia teve uma cruz. E um dia teve Jesus pendurado nessa cruz. Ele ordenou o próprio Jesus após ressurreto. Ele ordenou que sua igreja relembrasse, não dos seus milagres. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Jesus fez muitos milagres. Ressuscitou mortos. Curou paralíticos. Deu vista aos cegos. Curou leprosos. Andou sobre o mar. Expulsou demônios. Quantos milagres Jesus não fez? Multiplicou pães para alimentar multidões. Quantos milagres Jesus não fez? Mas olha que interessante. Ele não pediu, pastor. Olhem. Se lembrem dos milagres que eu fiz. Olhem. Lembrem-se de que eu curei os leprosos. Olhem. Lembrem-se de que eu andei sobre as águas. Lembrem-se de que eu ressuscitei mortos. Lembrem-se de que eu multipliquei pão e alimentei multidões. Ele não disse nada disso. Ele mandou a gente se lembrar de uma coisa. Ele mandou a gente se lembrar de uma coisa. Ele mandou a gente se lembrar da sua morte. E quando nós nos reunimos, é para lembrar da cruz. É para nos lembrar da morte. E para que nós saibamos que nós só estamos aqui. Porque um dia houve a coragem de Jesus de morrer ali na cruz em nosso lugar. Então, a primeira verdade essencial da nossa fé que a gente tem que observar quando seamos é que a gente tem que olhar para trás, olhar para a cruz. A segunda é que, diferentemente de olhar para trás, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente por quê? Porque nós temos que olhar, nós temos que cear, acreditando na volta de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja de Coríntios, ele vai dizer que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Quando é que ele vem? Quando ele vier arrebatar a igreja. Quando ele vier me buscar. Quando ele vier buscar você. Quando ele vier nos buscar. Lá é que ele virá. Então, nós olhamos para trás, para a morte. Mas nós olhamos para frente dizendo, Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, a ceia nos faz lembrar do céu. A ceia nos faz lembrar das bodas do cordeiro. A ceia nos faz lembrar o arrebatamento da igreja. E nos faz estar atentos e alertas para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Temos essa verdade essencial que temos que olhar para trás. Temos essa segunda verdade essencial que nós temos que olhar para frente. porque Jesus está voltando. Mas tem uma terceira verdade essencial que nós temos que observar. Esta verdade é que, além de olhar para trás, além de olhar para frente, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Sabe por quê? Porque ainda essa igreja de Corinto, Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como deste pão e beba deste cálice. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo como que está a sua vida, como que está o seu coração, como é que está a sua mente, como é que está a sua consciência. Tem pecado escondido? Não está bem diante de Deus? A tua consciência está te acusando? Olha para dentro de você. Faça uma introspecção. Olhe para você. Olhe para dentro de si mesmo, de si mesma. e veja se você está apto ou apta para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para dentro de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. Note que nós não somos juízes dos outros. irmãos, eu não tenho que examinar o meu irmão. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Algumas vezes na minha trajetória e na minha jornada como pastor, já aconteceu de alguns irmãos chegarem. Pastor, mas aquele irmão está participando da ceia, pastor. Eu vi ele fazendo isso, isso e isso. Mas, pastor, só vai deixar essa pessoa participar da ceia nessa condição? Pessoas, pastor Josimar, que chegam em mim julgando os outros. A Bíblia não manda você julgar ninguém. A Bíblia manda você julgar a você mesmo, examinar a você mesmo. Para de olhar para a vida do seu irmão. Olhe para a sua vida. Cuide de você. É isso que a Bíblia está dizendo. Examine-se, pois, o homem é si mesmo. Nós não somos juízes dos outros. Nós devemos examinar a nós mesmos. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Tem pessoas que fogem da ceia. Hoje é culto de ceia, não vou na igreja porque não tenho condições, não estou preparado, estou em pecado. Está fugindo da ceia por conta do pecado? Tem que ser ao contrário. Fuja do pecado por conta da ceia. É assim? A ordem bíblica é, examine-se, depois come e bebo. Mas a quarta verdade essencial é que, além de olhar para trás, além de olhar para frente, além de olhar para dentro, nós temos que olhar ao redor de nós. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz, nesse mesmo texto de Coríntios, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Nós somos um só corpo. Nós somos um só pão. Nós reunimos-nos como família de Deus. Como irmãos em Cristo, nós nos reunimos como filhos do mesmo Pai. O amor deve ser o elo que nos une. Na ceia, nós encontramos-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. na ceia, céu e terra se tocam. Não basta olharmos para trás, para a cruz de Cristo. Não basta olhar para a frente, que nos aponta a volta de Jesus. Não basta olhar para dentro de nós mesmos. Se fazermos o autoexame, a autoanálise, nós precisamos olhar ao nosso redor. Porque a comunhão nossa precisa ser vertical. Entre nós e Deus. Entre nós e o céu tem que ter comunhão. A nossa comunhão tem que ser com o Pai, tem que ser com o Filho, tem que ser com o Espírito Santo. A nossa comunhão tem que ser vertical. Mas a nossa comunhão tem que ser também horizontal. Eu tenho que ter comunhão com o irmão que está à minha direita e com o irmão que está à minha esquerda. Eu tenho que ter comunhão com o irmão que está à minha frente e eu tenho que ter comunhão que está à minha retaguarda. Se eu não tiver comunhão com o meu irmão, eu não estou apto para participar da Santa Ceia. Se eu não tiver comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, eu não estou apto para pegar o vinho e para tomar o vinho. porque a ceia ela exige de nós uma comunhão, ela exige de nós um olhar horizontal, ela exige de nós olhar para o lado, eu conheço pessoas que não se comunicam, eu conheço pessoas que não se falam dentro da igreja, que triste, eu não falo com esse irmão, eu não gosto desse irmão, eu não vou com a cara desse irmão, ó misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, vá se reconciliar com seu irmão, vá se converter, porque para ir para o céu, para participar da ceia, temos que olhar para trás, temos que olhar para frente, temos que olhar para dentro de nós, mas sobretudo temos que olhar para o nosso lado e ter comunhão com os que estão à nossa volta, a propósito eu te pergunto, tem alguém aqui nesta noite com quem você não se dá bem? É oportunidade para antes de você voltar para casa dar um abraço nesse irmão, dar um abraço nessa irmã, não escuto ninguém dizer amém, aleluia, glória a Deus, tem vezes que a palavra é pesada, né pastores? A Bíblia diz, engraçado irmãos, eu vou, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, eu vou contar uma experiência que eu tive lá em Bissau, nós chegamos lá no domingo irmãos, no sábado, no domingo nós fomos para a igreja, era Santa Ceia lá, domingo de manhã a igreja estava toda reunida, fizeram festa, prepararam música, prepararam tudo para nos receber, era Santa Ceia, e nós levantamos e fomos para Santa Ceia, saí de onde eu estava hospedado, fui pegar o pastor Carlos, estava em outro lugar, e o carro deu um problema que não era problema, o problema estava entre o banco e o volante, nós alugamos um carro, tinha duas chaves, quando a pessoa me passou o carro e falou, essa chave aqui, ela serve só para abrir a porta, ela não dá partida, porque não tem um chip nela, para ligar o carro é só essa outra aqui, porque essa tem um chip, liguei o carro, saí, e quando eu fui pegar o pastor Carlos, fomos abastecer, e na hora de sair do tanque, eu botei a chave que não ligava o carro, e ficamos ali, isso eram as nove, meia, dez horas, e aí chama o mecânico, aí chama o dono do carro, para ver que o carro não funcionava, era só a chave que estava trocada, o carro não tinha problema, a verdade é que nós ficamos umas três horas preso no posto e não conseguimos chegar na igreja, era Santa Ceia, eles estavam nos esperando, e a gente não entendia nada que estava acontecendo, na segunda-feira nos reunimos com os irmãos, e estava igual a igreja de Corinto, pastor Lúcio, capítulo 3, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há entre vós dissensão, havia uma dissensão entre os obreiros ali, havia uma certa confusão entre os obreiros, porque o pastor Carlos veio e deixou um obreiro novo lá, e estava tendo alguns problemas de relacionamento pessoal, problemas de relacionamento pessoal, e era necessário um conserto, e Deus não queria que nós estivéssemos lá no domingo para ministrar para eles na situação que eles estavam, era necessário um conserto primeiro, e nós ficamos lá fazendo gabinete na segunda-feira até de madrugada, até de madrugada fazendo conserto de relacionamento pessoal, entram uma meia dúzia de pessoas, Deus não permitiu que a gente estivesse, porque primeiro tinha que ter um conserto, se você, meu irmão, precisa se consertar com alguém, peça perdão, a Bíblia diz, que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, no entanto, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, se nós não perdoarmos, também nosso Pai Celestial não perdoará a nós, se você não perdoa ao seu irmão, você não tem o perdão de Deus, e sem perdão de Deus, Jesus volta e você fica, isso é um ensinamento para a igreja, aprenda a liberar perdão, aprenda a viver uma vida livre de mágoas, de ressentimentos, de acusações, não perca o seu tempo enquanto cristão, libere perdão, se tem alguém, alguém da sua família, alguém do trabalho, dos seus outros relacionamentos, com quem você não se dá bem, em nome de Jesus, apressa-te em pedir perdão, em reconciliar com seu irmão, porque se você não liberar perdão, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Nós nos reunimos na segunda, foi uma bênção, o povo se abraçou, chorou, houve um perdão geral, no próximo culto nós estivemos lá e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Fica de pé em nome de Jesus. Quatro verdades essenciais, quatro verdades que precisam ser observadas todas as vezes que nós vimos a igreja para a CEA. Primeira verdade é que nós temos que olhar para trás, para a cruz de Cristo, a segunda verdade é que temos que olhar para frente, para a volta de Jesus e estar preparado para ela. A terceira verdade que nós temos que observar quando reunimos para a CEA, é que a gente precisa olhar para dentro de nós e ver como é que está a nossa vida espiritual. E em quarto lugar é que nós devemos observar do nosso lado. Nós precisamos observar como estamos com os nossos irmãos, porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão com o nosso irmão, se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós estamos mentindo, nós não estamos falando a verdade. Portanto, queridos, ame o seu próximo, tenha comunhão com o seu próximo, ame aquele que te odeie, ame aquele que te odeie, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Porque fazendo isso você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. É o que nos ensina a palavra de Deus, isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É ser o exemplo, é ser o espelho de Cristo. É espelhar Jesus. É imitar Jesus. Isso é o evangelho. Jesus fazia assim. Ao inimigo que o vendeu por 30 moedas de prata, chamado Judas, que o entregou com um beijo na face, quando Jesus se encontrou com ele no Getsemane, Jesus já sabia que ele o haveria de trair. Mas Jesus se dirige a ele da seguinte forma. Amigo, amigo, a que vieste? Olha como Jesus tratou Judas. Se fosse nós, seu sem vergonha, vagabundo, seu não sei o quê, você me traiu. E você ainda tem coragem de vir e falar comigo? Quando Judas chega até Jesus, amigo, a que vieste? Jesus disse, se baterem na sua face, dê a outra face. Nós temos que aprender com Jesus. Isso é evangelho. Então, olhemos para trás, olhemos para frente, olhemos para dentro e olhemos para o lado. Verdades essenciais que precisam ser observadas quando nós nos reunimos para sear. Amém? Glória a Deus.